Olá a todos que nos acompanha aí por meio do chave digital então vou falar um pouquinho mais aqui sobre essa essa missa Zinha me e mexa lixo HU66 eu falei um pouco logo quando eu adquiri ela e aí alguns pediram para eu falar um pouco mais só que assim eu comprei ela no escuro e aprendi aqui tô tentando aqui aprender a a usar esses mecanismos aqui ver qual é a ideia o princípio de funcionamento aqui então quando eu comprei ela a e aqueles que um recado aos que sabem é a ideia não é ofender ninguém tá se você sabe é usar sabe os mecanismos aqui de funcionamento é parabéns para você mas a ideia não é ofender ninguém não tá eu tô compartilhando aqui minhas experiências de uso de aprendizado e tem ajudado alguns que não que não como eu também não não conhece a gente vai aprendendo a ideia compartilhar aqui a experiência de aprendizado não é ofender não tá mas se alguém se ofender aí gritar e babar na internet eu não vou poder fazer nada mas é só tô dizendo que não é a ideia não é é só ofender ninguém então vamos lá então quando eu comprei essa aqui veio junto esses gabaritos vim aqui essa essa esse gabarito junto com essas esses outros aqui ele tava olhando aqui ele deixei lá não usei depois foi olhar mais de perto ele tem aqui umas linhas e umas colunas né que corresponde com essas aqui com o cilindro lá beleza então eu fiz o seguinte eu vim aqui mexei essa fiz a mixa que dá do cilindro fiz a mixa e tentei decodificar os números aqui eu consegui fazer eu não vou mostrar isso pra vocês agora tá o princípio disso tá lá no vídeo anterior então eu consegui fazer só que aqui ó aqui nesse caso no cilindro da porta eu achei muito estressante isso aqui fazer por aqui é possível mas fica estressante porque porque a mola aqui do cilindro que força o retorno fica pressionando o tempo todo então você tem que ficar segurando aqui pra ele não voltar ao mesmo tempo que vai decodificando aqui as alturas eu fiz isso mas é eu eu não falo eu não faço de novo não se eu tiver que fazer isso aqui no carro eu vou mexar abrir e vou fazer a decodificação aqui do dos números lá no cilindro do do contato onde liga o carro porque lá não tem a pressão da mola que pressionando o tempo todo para para o retorno do cilindro não fica mais fácil você me show ele vai ficar numa posição você vai se concentrar somente aqui com as a leitura aqui da decodificação do das alturas beleza então já fiz isso aqui agora vamos pra cá eu descobri que isso daqui é um gabarito né tava lá já quem sabe beleza mas eu não sabia veio junto eu deixei lá guardado agora eu descobri que eu precisava desse alicate para trabalhar junto com isso aqui então comprei o alicate ele chegou eu fiz minha primeira experiência tá aqui é isso que eu vou mostrar para vocês aqui então eu decodifiquei já tá cortado aqui nas alturas decodifiquei depois pra lá cortei com alicate de acordo com as alturas que eu li aqui daí nós vamos fazer o teste aqui para vocês verem vocês verem lá coloquei um aqui a outra do outro lado aqui ele encaixa certinho só que aqui fica subindo e descendo aí aqui eu vou falar um pouquinho mais pra frente vamos lá vamos ver o que é que vai dar tá aí os cortes de acordo com ó beleza gira certinho vamos virar o lado e pronto os dois lados que maravilha então fiz a decodificação aqui do do segredo tenho aqui o gabarito agora tem um eu agora tô com outro desafio é saber como que como que eu vou colocar isso aqui lá na minha máquina porque ela não corresponde às mesmas alturas da lâmina da chave na lâmina da chave é mais grossa essa aqui é mais fininha então como que eu vou prender isso aqui né tem até um furo aqui da ideia de que poderia pôr aqui um grampo aqui um parafuso alguma coisa para fixar e cortar lá bom talvez eu tenha que adquirir lá um mordente né a gente chama mordente aqui não sei como que o chinês chama lá mas eu vou procurar lá para ver se é isso mesmo se eu preciso pôr isso aqui no mordente e de que de qualquer forma eu tenho que fazer para fazer o corte com base nesse gabarito feito aqui bom de qualquer forma e o negócio funciona bem 100% as alturas aqui e as alto as linhas aqui que corresponde às alturas bate precisamente se você cortar com alicate aqui de acordo com as alturas cortando não dá erro nenhum é fica muito preciso muito preciso não engancha não fica travando é muito bom então eu vou fazer o seguinte eu vou pesquisar agora para ver que tipo de de mordente o gabarito sei lá como que faz aqui um apoio para para pois aqui na nesse apoio para pôr na máquina para fazer o corte então isso aqui fica para um próximo vídeo espero que essas que essas experiências minha possa ajudar vocês aí e também espero que o pessoal que já conheça não se ofenda bom e é o que disse eu não vou poder garantir 100% que não se ofenderão mas é isso aí por hora é só espero que assim que chegar aí o que eu conseguir com o mordente eu possa fazer um vídeo mais completo explicando o funcionamento e e comprovando a eficácia da ferramenta beleza pessoal até o próximo vídeo